Chamei teu nome, você nem sequer responde Me aflige, pensa que você não pensa em mim Eu avanço, não sei pra onde eu devo ir Você é meu tudo, vivrei deste meu mundo Pra pertencer a ti Vem cá, me faz feliz Vem dar seu amor Que eu, que eu sempre quis Meu grande amor A saudade bate na porta Vem cá, me dar o seu amor Mi faz outra vez feliz Vem, vem cá, me dar o seu amor Me faz outra vez feliz Vem, vem cá, me dá o seu amor É o Jorginho? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá